Bom dia, pessoal! Vamos para mais um dia de Amparo e Ação. Hoje a gente tem mais de 30 milhões de animais abandonados só no Brasil. Aqui em São Paulo, 9 milhões. Estamos aqui no Pico do Jaraguá para ajudar o abrigo da Dona Eva, que tem mais de 200 animais, precisando de castração. E hoje a gente está aqui com a Uma Vete para fazer a castração de mais de 50 animais. A importância para mim é que eu estou com bastante animais sem castrar para a doação e não tenho condição de pagar veterinário. E o que Amparo Animal está fazendo está me ajudando muito mesmo, muito mesmo na castração desses animais. Hoje é um dia muito feliz, porque nós damos início a essa parte prática da execução dos mutilões de castração, em parceria da FMIU com a Amparo Animal. É uma oportunidade para os alunos e para os residentes da FMIU experienciarem a medicina do coletivo. A castração em si, feita devidamente por médicos veterinários, ela é um procedimento que não tem dor, ou igual ele é submetido à anestesia geral. A técnica é uma técnica que os profissionais a reabilitar, eles dominam, é uma técnica tranquila, segura. É importante registrar também que todos os requisitos legais, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, foram atendidos. E essas ações da Amparo só são possíveis com a ajuda dos nossos parceiros, da Genera União, que está com a gente desde o começo, e a Unimed, Seguros Unimed, que está com a gente nesse movimento, que sem vocês a gente realmente não conseguiria estar aqui hoje fazendo essa ação maravilhosa. E a gente deixa aqui animais aptos para adoção, aptos a conseguir um novo lar, e ter um pai e uma mãe, ser feliz. E a gente fica com esse sentimento de missão cumprida. Quero agradecer a todos os voluntários que participaram no dia de hoje. Para fazer o bem, obrigada de coração. Estou bem feliz por ter essa ajuda dos veterinários aqui, da Amparo, todas as pessoas que gostam de animais. E muito obrigada por isso. Música 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 Legenda Adriana Zanotto